Olá! Hoje eu tenho a satisfação de trazer, nesses nossos minutos de poesia, uma poesia extraída deste livro da Martim Claret, de Cruz e Souza, Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos. Cruz e Souza. Quem foi Cruz e Souza? De formação parnasiana, da qual nunca se afastou totalmente, Cruz e Souza alinhou um grande poder verbal e imagístico à musicalidade e às preocupações espirituais, características que o incluem entre os maiores poetas simbolistas brasileiros, Sua ânsia de infinito e verdade e seu agudo senso estético levaram-no a uma poesia original e profunda. Conhecido como o poeta negro, Cruz e Souza viveu seus últimos anos em infortúnio e misérias. Sua trajetória humana e poética foi marcada por densa angústia. E do Cruz e Souza, então, do livro Últimos Sonetos, que é de 1915, estou trazendo a poesia Piedade para nós nesse momento. Piedade. Então, tivemos hoje, nesses minutos de poesia, Cruz e Souza, deste livro, então, da Martim Claret, que reúne broquéis, faróis e últimos sonetos. Até o próximo Minutos de Poesia. Grande abraço!